Há quase 50 anos, desde quando foi oficialmente reconhecida pela ONU, a Organização das Nações Unidas, 8 de março passa a ser uma data de reflexão de como a sociedade trata as mulheres, tanto nos convívios afetivos e social, como dentro de casa e no mercado de trabalho. Por isso, a TV Leste preparou uma reportagem especial. Você vai conhecer algumas guerreiras do batom que dão a vida para superar os desafios todos os dias. Conquista. Esta é, sem dúvidas, uma palavra que define bem o que representa o 8 de março. Em Governador Valadares, a Marley é uma figura de destaque. É dela a responsabilidade de conduzir com segurança diariamente centenas de passageiros no transporte público. Eu cresci, né, vendo meu pai, era motorista também, então, assim, eu sempre acompanhei essa trajetória dele e eu sempre ficava naquela curiosidade como seria dirigir um ônibus. E com isso, na medida que o tempo foi passando, meus irmãos também se tornaram motoristas e eu tive aquela vontade, né, de estar também fazendo esse trabalho, que é um trabalho que realmente eu me encontrei, que é um trabalho que eu estou muito satisfeita e que eu gosto de fazer. Já são mais de dois anos habilitada para dirigir ônibus e quase dois anos atuando no transporte público da cidade. E pensar que ela é formada em gestão de recursos humanos e antes trabalhava em uma farmácia. É o que eu queria fazer. Eu queria estar dirigindo, eu queria estar ali dentro de um carro grande, um ônibus, um caminhão, uma carreta, né, então a minha vontade é assim, foi essa, de dirigir. Atualmente, a Marley é a única mulher motorista no transporte público de Valadares. Quem pega o ônibus com ela todo dia diz que se sente muito seguro com a atenção, delicadeza e competência dela. Ela quer ir bem, é uma pessoa muito calma, durvada, então é... notas vezes para ela. Toda a minha vida é só homem, 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 homem. Não é todos, não, mas os homens são muito rigorosos. Dá mais oportunidade para as mulheres. Qual que é a diferença de ter uma mulher no volante e um homem no volante para você? As mulheres prestam mais atenção nas coisas, são mais detalhistas. Aí eu me sinto mais confiante. O Dia Internacional da Mulher é muito mais que uma data festiva. É também uma data de lembrança da luta feminina por direitos iguais. Um dos espaços conquistados pelas mulheres é de poderem ser donas de suas próprias empresas. Caso da Tatiana. São mais de 10 anos como dona deste salão de beleza. Primeiro foi a necessidade, comecei a atender como manicure, comecei a gostar da área, comecei a fazer vários cursos de podologia, de cabeleireiro e comecei a me apaixonar por cada vida que entrava no salão. E aí eu fui me dedicando para ter o meu próprio estabelecimento, onde a gente pudesse levar alegria, aumentar a autoestima de cada cliente que entrasse no nosso estabelecimento. Ela conta que tem uma missão, proporcionar um ambiente onde as mulheres se sintam seguras e acolhidas. Muitas das vezes as pessoas vêm buscar não apenas se arrumar para a beleza exterior, mas sim por dentro também, interior. Muitas vezes as pessoas chegam triste e acaba quando ela vem, arruma o cabelo, faz umas luzes, escova, uma unha, autoestima aumenta, né? Porque querendo ou não, a beleza da mulher mexe muito com a nossa autoestima. Ela também conta que estratégia adotou para equilibrar a vida de empresária e mãe solo. Não é fácil, porque a gente passa a maior parte do nosso tempo dentro do estabelecimento e acaba que os filhos ficam um pouco, sem a nossa companhia, muito tempo. Mas a gente tenta sempre adequar os dois, né? Para tentar adaptar. Por exemplo, os meus filhos hoje já trabalham comigo para passar a maior parte do tempo ao meu lado, para não se sentir tão ausente da mãe.